Bom dia galera, nesse vídeo eu vou falar, continuar a história do conteúdo historiográfico referente à teoria da história sobre o movimento dos Anásis. O movimento dos Anásis deu origem a várias interpretações da história, como por exemplo, micro-história, que é a história vista de baixo, porque, como assim? É a história vista na visão dos perdedores, por exemplo. Você, você, normalmente, o que se tem é a história vista dos que ganharam os grandes conflitos, né? Mas a micro-história vem contar a história dos povos que perderam, de fato, os conflitos, como por exemplo, Japão, Alemanha. A história vista de baixo, a história vista do povo. Mesmo a questão da Revolução Francesa, há como se interpretar a Revolução Francesa na visão do Terceiro Estado, que é a visão vista de baixo para cima, e sem aquela oficialização do conteúdo historiográfico, que é uma teoria, um tipo de história lançada pelos movimentos dos Anásis, na França, de homens como Lucien Feven, Le Goff e muitos outros dentro dessa linha, que veio para revolucionar a maneira de se compreender a história, compreender o passado, para entender o que somos. E sabemos que somos a resultante do passado histórico, principalmente, sobretudo, no que tange ao mundo ocidental. É isso que se dá o movimento dos análises. E no mais, galera, verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e dê um joinha do joinha, e follow, galera.